RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 11 de julho. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul que mais abriu empresas em junho. Mudanças no fluxo de rua próximos ao cemitério começam nesta terça-feira. O prefeito inaugura novo terminal de transporte coletivo. Famílias já podem aderir ao projeto bônus moradia para financiamento da casa própria. Três Lagoas recebe cine e autorama neste final de semana. Queimadas em terrenos baldios geram transtornos e Prefeitura multa quem pratica crime. Três Lagoas tem 226 medidas protetivas ativas. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o vereador Breno Cesar, que vai falar de uma audiência pública para debater a cultura em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6 e 33, é hora da gente saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Amanhece com o céu, com poucas nuvens e indica tempo seco e estável, com variação de nebulosidade na região. Em Três Lagoas, temperatura mínima é de 18 graus e a máxima poderá chegar a 30. Em Paranaíba, a mínima é de 16 e a máxima de 31 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 17 e máxima poderá ser de 30 graus. Inocência tem mínima de 16 e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio e Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia. Esse tempinho seco está fazendo a gente sofrer, viu? Todo mundo. Dá para perceber na voz, né, Total? Dá para perceber na voz, todo mundo, nariz escorrendo. Boca, né? Boca, garganta já inflamada, eita. Ó, a temperatura nesse momento é de 21 graus e a umidade relativa do ar já começa em 52%. Ó, vale repetir, viu? Tem que se hidratar mesmo. Justamente esses são os efeitos, né, do tempo seco. Você começa a sentir na sua garganta, você começa a sentir a irritação no nariz. E a gente tem que se hidratar mesmo, né? Cheiro de poeira, né? Nossa, é horrível. Tomara que essa chuva venha, viu? Eu vou te falar, não está fácil não, hein? A temperatura lá fora está um pouco mais baixa, viu? Estão vendo aqui, 21 graus está mostrando o nosso termômetro aqui, mas lá fora está 18. Já chegou a mínima 17 hoje. Isso, é verdade. Pois é, gente, nesta terça-feira, então, o tempo ele permanece seco, tá? Seco e quente durante o dia, com sol e variação de nebulosidade em todo o Mato Grosso do Sul, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Antônio Luiz, viu? Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. É, já são mais de 20 dias de estiagem em todo o estado, com exceção aí do extremo sul, que registrou aí mais de 20 milímetros em sete quedas nas últimas 48 horas. Em Campo Grande, aqui na capital, a mínima pode chegar a 20 graus e a máxima alcança aí 32 graus. Nas outras regiões, as temperaturas também devem variar próximas disso, com máximas passando dos 30 graus. A máxima em todo o estado chega a 35. Em Coxim, as cidades de Três Lagos e Paranaíba, aqui, nós vamos registrar mínimas de 17 graus. A partir de quarta-feira, a partir de amanhã, o tempo começa a mudar com a chegada de uma nova frente fria, aliada aí ao intenso fluxo de calor e umidade que favorece a formação de nuvens e chuvas. E a gente está vendo uma imagem maravilhosa aqui no nosso céu, do céu de Três Lagos, o Max, mais uma vez, caprichando aí. Muito bonito, né, Ana? Exatamente. Mostrando bem o tempo seco, né, Totó? Mostrando bem a sequidão. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo neste momento imagens do tempo. Tempo poeira, o sol já aparecendo, tempo seco mesmo, bem propício, assim, para esta época do ano, época de estiagem. Apesar, gente, que para amanhã a previsão indica chuva aqui para o Mato Grosso do Sul, a chegada de queda na temperatura. Quinta-feira diz que vai fazer frio. Tomara que essa chuva venha, né, Totó? Olha só você caminhar nesse tempo seco. Só de olhar as imagens, a minha garganta já começa a coçar, Totó. Eu comecei a lacrimejar aqui o nariz coçar. Gente, olha, para quem está pelo rádio, a gente vai narrando imagens do tempo seco, poeira, o sol já aparecendo. Sabe aquele tempo seco mesmo? Verdade. Então, só de olhar assim, a gente já parece que qualquer torcista está sentindo cheiro de poeira, gente. Tomara que essa chuvinha venha amanhã, né, Totó? Tomara, tomara. Tomara que a gente precisa, precisa mesmo. E tempo também vai esfriar, viu? Vai esfriar bastante agora a partir dessa semana, com essa chegada aí da frente fria. E, então, tomara que venha pelo menos uma umidadezinha aí para a gente, para amenizar, né? Agora, imagine tempo seco sem chuva, hein, Totó? Então, justamente. Tempo frio sem chuva, né? Frio sem chuva. A gente precisa de uma umidadezinha aí para pelo menos, né, dar um conforto aí. E para a nossa saúde. Pois é, eu estou aqui à base de pastilha, viu, Totó? Eu vou te falar um negócio, viu? Não está fascinando. Eu sei bem como é que é. É isso aí, gente. Então, essa é a previsão do tempo para essa terça-feira. Vamos aguardar para amanhã para ver se vai se concretizar ou não essa previsão aí de chuva e frio, né? Seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem informações para a gente agora a respeito de mudanças de ruas, viu, gente? Porque tem uma avenida que está em obra e, por conta desta obra, vai haver alteração no sentido de algumas ruas na região do bairro Santa Luz. E, Albert, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia para o Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, mudanças aqui em alguns bairros aqui em Trasagôs. Nós estamos aqui, ó, na Custódio Andrius, viu? Aqui, só para a gente ter uma ideia e o pessoal se localizar, aqui a gente está pertinho aqui do cemitério. A gente pode ver ali, ó, ao fundo ali, um muro aqui do cemitério, né? Sentido aqui a rua do SESI, sentido a rua do cemitério, a do supermercado Otomé. A gente está bem aqui nessa região aqui em Trasagôs. Por quê? Porque a partir de hoje, algumas ruas de acesso ao bairro Novo Oeste, no entorno do cemitério municipal, terão mudanças no sentido de interdições devido ao avanço dessas obras, né, que a gente está vendo, de pavimentação e urbanização da avenida Custódio Andrius, viu? Os agentes de trânsito vão estar no local aqui para orientar os motoristas e evitar qualquer acidente. Além disso, as placas de sinalização serão instaladas para deixar claro os sentidos das ruas, né, e quais são os locais que vão estar interditados. Só para a gente ter uma ideia, a rua Abílio Campos, que passa em frente do cemitério do velório municipal, com a Angelina Tebte, que dá acesso ao bairro Novo Oeste e também ao SESI, e a rua Sobral, que dá acesso à rua Maria Guilhermino Esteves, ao bairro Vila Aro e Vila Verde, terão fluxos alterados por alguns dias, portanto, tomar muito cuidado, prestar muita atenção na sinalização aí. Além disso, né, a obra causará uma alteração no cruzamento também da avenida Custódio Andrius, com a rua Maria Guilhermino Esteves e a rua Sobral, podendo haver necessidade de desvios, mas todos estarão devidamente sinalizados para a segurança de pedestres e também motoristas. Ana, então, ó, é o seguinte, essa rua aqui, essa importante rua, né, essa importante avenida aqui em Trasagos, né, que o pessoal está construindo aqui, que está em obras, né, o pessoal vai ter que tomar muito cuidado. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse aqui é o lado da rua Custódio Andrius, né, e aí a preocupação é muito grande porque ela ainda não foi inaugurada, né, ainda não está liberada aqui para o trânsito, né. Essa aqui, essa imagem onde a gente está tendo aqui, ó, ela vai dar mais ou menos lá no campo da Adem, né, no estádio da Adem, sentido Avenida Rosário Congro, bem ali no centro da cidade. Então é uma importante avenida aqui que vai ajudar muito os moradores aqui do Novo Oeste, aqui dos bairros aqui perto, aqui, para chegar até o centro da cidade. Então não vai ter que fazer aquele desvio todo, né. Mas a preocupação também do pessoal que está fazendo as obras aqui é que a população não use, por enquanto não use. A gente vê que o pessoal ali está andando, está com uma moto, está com bicicleta, ainda não está inaugurada. Chegando lá à frente, a gente já vê que tem alguns desvios, não tem como passar porque a prefeitura, o setor de obras aqui da prefeitura já colocou alguns desvios ali, não tem como passar ainda. Portanto, a população tem que ter um pouquinho de paciência porque vai mais alguns dias para que essa obra, né, seja inaugurada e melhore aqui, né, o fluxo, né, dos pedestres, né, do pessoal que usa essa via para chegar até o centro da cidade e o pessoal do centro da cidade para chegar com mais facilidade até aqui aos bairros, Ana Cristina. Exatamente, Albert. É importante os condutores ficarem atentos aí a essas mudanças, né, para evitar acidentes e respeitar as obras que estão em execução. Obras importantes aí. Há muitos anos os moradores da Avenida Custódio Andrés aguardam a pavimentação dessa avenida, por onde passavam os trilhos da ferrovia, muita poeira se faz aí, né, por conta da falta do asfalto agora, vai amenizar esse problema. Ainda assim, por conta das obras, a gente vê aí muita poeira, né, está um transtorno nesta região da cidade, é importante que a prefeitura disponibilize caminhão-pipa, né, o caminhão-pipa precisa passar aí para amenizar esse poeirão, para os moradores não terem problemas expiratórios. Tem vários estabelecimentos comerciais aí nesta região e a gente vê o poeirão que faz aí. Claro que toda obra, ela gera transtorno, mas para o futuro tem a sua benfeitoria, a sua melhoria, mas é importante amenizar esse poeirão disponibilizando caminhão-pipa. Agora fica também a expectativa, né, Antônio Luiz, para quem mora do outro lado, está ansioso para que o asfalto possa ir mais longe, né, por enquanto, nesta primeira etapa, até o fundo do cemitério. Mas o sonho aí de quem mora nesta região do bairro Vila Verde, Flamboiã, é que essa região também possa ser pavimentada, né. É verdade, Ana, eu moro nessa região e a gente vai ter, logicamente, a proteção para essa avenida e com isso muitas ruas vão ser asfaltadas, né, vão ser contempladas também com asfalto, justamente para proteger a nova avenida Custódia Andréus. Mais uma coisa que eu estou vendo aqui nas nossas imagens, Ana, é que essa avenida não foi ainda liberada para o trânsito, inclusive o Albert estava falando sobre isso, né, que ainda não está liberada, mas parece que as pessoas estão usando. É, normalmente, né. Pelo que a gente está vendo aí, o pessoal está trafegando normalmente pela avenida. E isso aumenta a poeira, inclusive, né. É, pois é, olha, só de olhar nessas imagens, gente, eu vou te falar que eu estou ficando sufocada de tanta poeira, só de olhar. Imagine quem passa por aí, meu Deus. Imagina quem mora por aí. É, quem mora, gente, quem tem comércio, eu não sei, não para nada limpo, né. Não, de jeito nenhum. Então, a obra, claro que é importante, né, aguardada há tantos anos, mas é importante a prefeitura disponibilizar aí um caminhão-pipa, viu, gente, para dar uma amenizada nesse poeirão. E é realmente uma avenida que vai facilitar bastante, ela vai encurtar o caminho, né, para as pessoas que moram nesta região da cidade, dos conjuntos habitacionais, região do Mar Estela, facilita bastante, né, Totó, para que as pessoas passarem pela lagoa. Exato, vai encurtar bastante o caminho. O Albert tem informação? Diga, Albert. Ô, Ana, vou, a gente vai só mostrar para você que está acompanhando aqui o nosso telejornal, como que é um movimento aqui nessa região aqui, ó. O nosso repórter cinematográfico aqui, o Max Silva, agora vai mostrar aqui na região atrás aqui do cemitério. Olha só, mesmo estando em obras, né, as pessoas ainda insistem a transitar aí de bicicleta, a estar passando por motos, né. Agora que a gente está chegando aqui por volta das sete horas da manhã, o movimento fica mais intenso porque as pessoas vão para a escola, algumas pessoas estão indo para o trabalho, mas olha só, o movimento aqui nesse horário da manhã, Totó que mora aqui nessa região, olha, é bem intenso mesmo, né. Então aqui é a rua que está atrás aqui do cemitério. Aqui, né, Max, aqui já é onde fica a rua do cemitério, a frente do cemitério, a rua do supermercado Tomé, a rua do velório municipal, também uma importante rua aqui entre as aguas bem movimentada, portanto, a situação aqui deve se amenizar, né, Ana Cristina, com a inauguração dessa obra aqui que se vive uma expectativa muito grande para que amenize, né, a situação. Olha só o movimento aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui agora, olha só o movimento, Ana, olha só o movimento, Ana Cristina, na rua ali, ó, do supermercado Tomé, viu, a rua do cemitério, né, a rua aqui do velório municipal, então, olha só como que é grande o movimento aqui, né, para você que está acompanhando o nosso telejornal. Deve amenizar nos próximos meses, né, Ana? Exatamente, agora é importante também, né, que o departamento de trânsito, o setor de engenharia, de tráfego de trânsito, possa verificar futuramente, inclusive, mudanças de direção nessas ruas. Por exemplo, a Avenida Angelina Tebit, gente, não dá mais para essa avenida continuar mão dupla, né, ela é muito estreitinha, muito estreita, então, com a pavimentação aí desta, da Avenida Custódio Andrius e outras avenidas, é importante que a Prefeitura possa disponibilizar uma nova via de acesso para essa região, transformando algumas vias em mão única, porque no horário de pico, realmente, o movimento é muito intenso nesta região da cidade. Olha só, a quantidade de pessoas se locomovendo, transitando, é ônibus, é bicicleta, é pedestre, é carro de passeio, então, são muitos veículos, muitas pessoas trafegando nessa região da cidade. Então, o trânsito precisa analisar uma maneira para melhorar essa questão da trafegabilidade nesta região da cidade, agora que está pavimentando novas vias, é preciso se ter alternativas de mão única para evitar acidentes de trânsito e também para que o trânsito possa fluir de uma maneira mais tranquila, porque é um caos, gente, é um transtorno nesses horários de pico, por volta aí das 15 para 7, esse horário que nós estamos falando agora, 11 horas, 5 horas da tarde, é um caos, né, Totó? Verdade, todo o movimento aí, o nosso fluxo, né, tanto da saída para o trabalho como a volta daqueles que estão retornando para as suas residências, o fluxo é bastante intenso e a gente nota que as vias têm que ser realmente, como você está dizendo, modificado o seu traçado para que isso seja melhorado, né? Fiquem vias de acesso fáceis, né, para a pessoa retornar, para a pessoa voltar para a sua residência ou ir para o trabalho. A gente vê que isso está se esgotando, a gente vê que está virando um gargalo, né, e está ficando difícil para as pessoas. Com certeza, né? Olha, principalmente se horário ônibus, né, Caminho? Olha aí a quantidade de ônibus, de trabalhadores que trafegam aí nesse horário, então tem que sempre melhorar, buscar alternativas para melhorar o trânsito e até para se evitar acidentes de trânsito. Lembrando que Três Lagos tem uma frota considerável de veículos, são mais de 100 veículos aí cadastrados aqui no DETRAN, fora a frota flutuante, né, então tem que tomar bastante cautela. Agora são 6 horas e 50 minutos, 6 e 50. Eu quero agradecer, inclusive, aqui a professora Gidalva Tenório, né, ela diz, olha essa imagem, está parecendo imagem do deserto, que poeirão, verdade, professora. Agora, em a pouco, a gente estava falando aqui sobre as obras na Avenida Custódio Andrius, a gente fica até sufocada só de ver, né, uma poeira danada, imagine, para quem mora ali nesta região. A Margarete Lopes, ela diz, Ana, o povo não respeita as placas de sinalização, né, as placas que tem obra, que está acontecendo ao redor da Segunda Lagoa. Uma falta de educação e consideração com o setor. É preciso respeitar, né, gente? A gente está vendo aí obras em vários pontos da cidade. Quando tem a placa ali de sinalização, proibido a passagem, é importante respeitar, porque ali na frente pode ter alguma obra, você pode se envolver num acidente. Então, para evitar, para não atrapalhar a obra também, é importante respeitar as placas de sinalização. Agora são seis horas e cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um. A gente muda de assunto agora para falar da casa própria. Atenção, você que está em busca da casa própria, você que pretende fazer um financiamento, Três Lagoas foi contemplada com 150 cotas do subsídio, que vai ajudar na entrada de até 25 mil reais no financiamento da casa própria. E as construtoras já podem aderir ao bônus moradia e ampliar a oferta de unidades habitacionais em Três Lagoas. As famílias que buscam realizar o sonho da casa própria já podem aderir ao projeto bônus moradia, que garante até 25 mil reais no financiamento do seu imóvel, como explica a coordenadora do Departamento de Habitação, Rafaela Marques. O bônus moradia é um programa do governo do Estado que tem como objetivo auxiliar as famílias que querem financiar a casa própria. Então, esse programa, ele vem para auxiliar no financiamento da entrada. Então, aquelas famílias que têm condições de pagar o financiamento, mas têm dificuldade naquela entrada, já que as financeiras, as instituições financeiras, elas não financiam o 100% do valor do imóvel. Então, fica aquela dificuldade no valor da entrada. E aí, o governo do Estado veio com essa ideia, vamos subsidiar o valor da entrada. E assim que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro soube dessa iniciativa do governo do Estado, de imediato, ele já assinou o termo de adesão do nosso município e nós estamos trabalhando para poder ajudar essas famílias a garantir esse sonho da casa própria. Então, é uma parceria do governo do Estado, do município e das construtoras do nosso município que têm empreendimentos nesse sentido. Já está acontecendo, nós já estamos aqui fazendo a inscrição dessas pessoas que têm interesse aqui no departamento de habitação ou essas famílias podem fazer a inscrição também direto no site da AGEAB. O programa Bônus Moradia não se trata da construção de unidades habitacionais, mas sim de um subsídio que o governo do Estado, em parceria com os municípios, vão proporcionar às pessoas interessadas em ter a casa própria. É uma parceria com construtoras que já têm empreendimentos aqui no município que se enquadram dentro do valor do imóvel. Então, são para famílias que têm condições de financiar o seu imóvel, vão pagar as parcelas por mês. Então, ao invés de pagar aquela família que já paga um aluguel, ao invés de pagar o aluguel, vai pagar a parcela do seu imóvel. Mas tem a dificuldade de dar a entrada, né? E aí o governo do Estado vem com subsídio dessa entrada. A entrada, ela pode ser aqui para o nosso município de Três Lagoas de até R$ 25 mil, então que essa família pode ser contemplada. E aí vai depender da renda da família. Por enquanto, apenas duas construtoras aderiram ao programa. Até o momento, nós já temos duas construtoras que aderiram ao programa. E aí a pessoa, no site da AGEAB, tem lá a lista dessas construtoras, quais são os empreendimentos, o endereço, o contato de telefone. Então, fez a inscrição no site ou aqui com a gente no departamento de habitação, vai ter acesso a esses empreendimentos que já estão cadastrados. E aí vai até a construtora, faz a visita, conhece o imóvel, vê qual que agrada, localização. E aí passa a escolher, porque ela vai escolher o imóvel que é do seu agrado. Valor, localização, o imóvel que ela gostaria de comprar. Lembrando que, semana passada, nós fizemos uma reunião com outras construtoras do município para poder divulgar esse programa, que é um programa maravilhoso, para que elas também verifiquem a possibilidade de se cadastrar nesse projeto, para que também a população tenha outros imóveis à disposição também. A coordenadora do departamento de habitação explica quais são as regras para as pessoas participarem do programa Bônus Moradia. As pessoas têm que cumprir alguns requisitos para poderem ser contempladas. Então, a renda da família tem que ser de R$ 1.500 a R$ 6.500. Ela não pode ter nenhuma casa própria, não pode ter sido contemplada em nenhum programa habitacional, seja no âmbito federal, do Estado ou do município, e tem que estar cadastrada no sistema da AGEAB. Então, estando dentro desses critérios, cumprindo esses critérios e sendo aprovado na instituição financeira para poder fazer o financiamento, aí sim ela pode receber o subsídio. Conforme a coordenadora, não existe um prazo para as inscrições. Conforme essas construtoras estiverem com esses empreendimentos liberados, elas podem assinar o termo de adesão também junto à AGEAB e a população, tendo interesse, cumprindo os requisitos e tendo imóveis disponíveis, também podem fazer a inscrição e pleitearem esse subsídio. Depois as próprias construtoras vão entrando em contato com as pessoas interessadas. Isso também, exatamente. Muito bom, gente, esse programa do governo do Estado em parceria com os municípios, que vai permitir que as pessoas tenham acesso, tenham direito a esse subsídio no valor de R$ 25 mil, que é muito complicado, inclusive, para quem pretende financiar a sua casa própria, ter R$ 25 mil para dar de entrada. Então, esse programa vai garantir esses R$ 25 mil, daí a pessoa só paga as prestações. Isso é muito bom, porque é o que estava faltando realmente. Tem muitas pessoas com uma renda nesta faixa aí de R$ 1.500 a R$ 6 mil, que não podiam participar do programa Minha Casa Minha Vida, aquele do governo federal, que tinha que ter uma renda menor. Enfim, agora esse programa já é para um público que tenha uma faixa salarial um pouco melhor e um público que ainda não tenha casa própria. Então, é interessante que as construtoras possam aderir a este programa. Se você se interessou, se você quer se cadastrar, basta você acessar o site da AGEAB, o site da Agência de Habitação de Mato Grosso do Sul, você verifica lá quais são as construtoras que aderiram ao programa, quais são as localidades em que as casas estão em construção, vocês entram em contato com essas construtoras e façam o seu cadastro. Agora são 6 horas e 58 minutos, 6 e 58, e olha só, gente, Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 903 empresas no mês de junho, conforme dados divulgados nesta segunda-feira pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, a Juscemes. Campo Grande lidera com 400 novas empresas abertas em junho. Em segundo lugar, vem Dourados com 102 empresas e depois Três Lagoas com 39 empresas. Ponta Porã abriu 28 empresas, Naviraí 21, Paranaíba 18, Chapadão do Sul 16, Nova Andradina em 15, né? Então o setor de serviços continua em alta em Mato Grosso do Sul, respondendo por 70% do total de empresas abertas em junho. Em seguida aparece o setor de comércio com 234 e depois a indústria, que registrou a abertura de 33 firmas. O setor de serviços registrou 636 empresas abertas em junho. O setor de serviços segue, né, em alta, impulsionando a economia, não só de Mato Grosso do Sul como do país. 6h59, vamos ao vivo com o Albert Silva. É hora da gente te trazer as informações aí do setor policial. Albert, a polícia trabalhando bastante, algumas ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Setor policial movimentado, Ana, nas últimas 24 horas, destacando aqui para essa ocorrência que foi registrada no distrito do Arapuá, que realizou rondas noturnas na área rural ali no distrito do Arapuá, mais precisamente, Ana, no assentamento 20 de março, viu? E aí eles fazem essa fiscalização aí normal, né, para inibir aí alguns crimes contra patrimônio, né, e aí em atendimento à solicitação de um proprietário de uma fazenda próximo ao distrito do Arapuá, no Campo Triste, né, ele informou, esse proprietário acabou informando aí que os cabos de fio de cobre, né, os cabos de fio de cobre aí da sua fazenda foram furtados. Diante das informações, a vítima e os funcionários da empresa Electro confirmaram aí o crime, Ana, sendo 120 metros de fio de cobre de 100 milímetros, onde desarmaram aí as bananas, né, dos transformadores e cortaram os fios. Está aí um prejuízo tremendo para esse proprietário aí na área rural aí, perto aí do Arapuá, que teve aí, né, esse furto aí de 120 metros de fio de cobre. Outra ocorrência também que chamou muita atenção, Ana, ontem registrada no setor policial, porque uma senhora de 70 anos, moradora do bairro Vila Nova, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitar para registrar um boletim de ocorrência. Ela disse que há cerca de um mês, Ana Cristina, um grupo de adolescentes entre meninos e meninas, né, com uniforme da escola Jomap, passam por volta aí das 4h20, 6h30, em frente à residência dela, chutam aí o portão, né, esse portão é um portão de metal, deixando marcas de tênis, danificando aí as soldas desse portão. E aí, devido a não suportar mais essa situação, ela foi até a escola, conversou aí com o vigilante, conversou com a diretora, conseguiram identificar aí esses alunos que são da sétima série, né, e aí ela, em determinado momento, gravou, né, gravou, pegou o celular dela, gravou esses meninos aí chutando aí o portão dela. Um desses meninos passou aí algumas horas, foi até a casa dela, tentou intimidar ela, dizendo que não era ele que estava nas imagens aí, e aí ela, com medo, acabou indo até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, registrando aí o boletim de ocorrência, né. Então, agora fica de responsabilidade aí também da escola orientar esses alunos, é, não fazer isso, né. Se trata de uma senhora de 70 anos, eles não têm porquê ficar fazendo aí essa maldade. Ocorrência é registrada também na madrugada de hoje, Ana, por volta da meia-noite, e 50, a equipe do Getã, em rondas pelo bairro Paranapongá, realizou a abordagem, né, de um homem aí, né. Esse homem, ao visualizar aí a viatura policial, acabou jogando um recipiente, né, um recipiente plástico, e após entrevista, né, e busca pessoal, foi verificado que esse recipiente, né, que tinha dispensado aí ao solo, foi localizado 39 trouxinhas de substância de crack, totalizando 10 gramas. No bolso do autor, né, foi localizado também um dinheiro, né, no valor de 18 reais e 10 centavos, e diversas moedas e cédulas, foi dado voz de prisão, com certeza, e ele foi conduzido à delegacia de pronto atendimento comunitário, tá aí. Foram essas ocorrências do plantão policial, Ana Cristina. Tá certo, Albert, obrigada, viu, pela tua participação, né, a polícia trabalhando bastante aí, infelizmente, essa questão da droga é complicada, né, crack, pessoal vendendo, muita gente viciada aí nesta droga, e a gente sabe que é difícil, hein, quantas famílias sofrendo por conta dessa questão aí das drogas. 7 horas e 3 minutos, 7 e 3, vamos no intervalinho, e a gente já volta com mais informações, é rapidinho. Apoio, hospital auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, vidrobox, João Carrato, 1040, estoque, materiais de construção, capitão Olito Mancini, 3565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem, seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. RCN Notícias. Agora às 7 horas e 4 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e vou falar agora da cooperativa de crédito Cicobi Metalcred, que é a melhor opção financeira da região e tem motivos incríveis aí para você fazer parte. Aliás, é a única cooperativa que dá 10 dias sem juros no cheque especial. Você tem que consultar as regras lá. Tem as menores taxas da região, o atendimento é diferenciado, tem muito mais. Quer saber quais são os benefícios a mais? Então faça uma visita aí na rua Dr. Munir Tomé, 764 Sala 2. É o Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Ana? 7 horas e 5 minutos agora, 7h05. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Quero agradecer aqui os nossos internautas interagindo com a gente através do Facebook do JP News, a Jaqueline Lopes Paz. Bom dia, Jaque. Obrigada pela audiência. A Margarete Lopes também na sintonia. A vereadora Sayuri Baez. Ela diz bom dia, Ana, Totó, a equipe e toda a população. Hoje temos sessão, né? Será um prazer receber todos. A professora Gidalva Tenório também na audiência. A Sueli Ferreira. O Cícero Flamenguista também está aqui comigo, né? Cícero, obrigada. A Silvana Maltz. O Juninho TL. A Renata Almeida. A Selma Carneira. Ela diz bom dia, com fé, café e informação do RCN. Ô, Selma. É isso aí, né? Meu tá aqui, ó. Meu cafezinho, né? Não pode faltar, né, Selma? Obrigada pela audiência, querida. O Francisco Bandeira Carvalho também na sintonia. A Dinah Andrade também na audiência. A Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. Obrigada pelo carinho. O vereador Nego Breno. Já, já a gente vai conversar com ele pra falar de uma audiência pública que acontece amanhã aqui em Três Lagoas. Quem mais está aqui comigo? A Sueli Ferreira também na audiência. Muito obrigada a todos vocês. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo. Fique à vontade pra participar com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC e do nosso WhatsApp também, Antônio Luiz. Isso mesmo, Ana. Eu queria chamar a atenção aqui pra uma participação de Além Mar. Além Mar? Além Mar. Além Mar. Lá do outro lado do Atlântico, nosso globo terrestre aqui, nós temos aqui um telespectador, ouvinte, ele está acompanhando a gente pelo Facebook. É o Fábio Santos. Ele está lá em Portugal, Ana. É. Olha. Em Portugal. Ele diz assim, ó. Oi, Ana. Bom dia pra vocês, Antônio Luiz e todos os ouvintes do RCN Notícias. Estou em Portugal com os meus sogros, Teixeira, aposentado da CESP, do bairro Vila Nova, e tia da minha esposa de Bauru. Estão preparando o almoço. Olha só. E ligados no programa pelo Facebook, mandando um grande abraço. Olha que legal. Ô, Fábio, bom dia. Boa tarde pra vocês aí, então, né? Pra gente aqui é bom dia pra vocês. Uma boa tarde aí em Portugal. Uma ótima terça-feira pra vocês, pra toda a família, né? O Fábio que tem familiares, a esposa aqui em Três Lagoas, no bairro Vila Nova. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, tá bom? Pra vocês aí em Portugal. Muita gente aqui de Três Lagoas trabalhando em outros países, né? Tentando a sorte, melhorar de vida. Boa sorte pra você, viu, Fábio? Agora são 7 horas e 8 minutos. Lembrando, viu, gente, que você pode participar da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto. Ontem nós sorteamos aqui no final do RCN Notícias um Pix no valor de R$ 100,00. A ganhadora entrou em contato, estava toda feliz ontem, R$ 100,00, viu, Antônio Luiz? E continua valendo a promoção. É facinho pra participar, né, Totó? Isso mesmo. A grande dica é você comprar nas empresas que são parceiras aqui da promoção. E também pode usar esse WhatsApp que está aparecendo aqui, que é o 3509-7500. Você cadastra lá, se você não colocou ainda esse WhatsApp aí no seu celular, coloque, você vai responder um pequeno cadastro e pronto. Já vai estar participando, colocando aquela senha. A senha é facinho, Antônio Luiz. Ó, Boleto Elétrica 3, tá? Isso. Boleto Elétrica 3 já está concorrendo a R$ 100, R$ 200, R$ 300, R$ 400, R$ 500, R$ 500, R$ 100, R$ 100, R$ 100, R$ 100, nas emissoras, na Cultura FM, na Band, na TVC, todos os programas têm sorteio. Exatamente. Então as chances aumentam aí. Com certeza. Bora participar, gente? Então é só você mandar um recadinho pra gente através do 3509-7500, 3509-7500, WhatsApp da Cultura e da TVC, escreve lá, Boleto Elétrica 3, e automaticamente você já está concorrendo a dinheiro pra pagar as contas. Enfim, é o Grupo RCN te ajudando, dando aquela forcinha com a promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto. 7h10 agora, vamos de informações, agora a gente fala do setor policial, porque dados do Promuce, que é o programa Mulher Segura da Polícia Militar, gente, revelam que Três Lagoas tem 226 medidas protetivas ativas O Albert Silva tem os detalhes pra gente sobre esses dados. E olha só, Três Lagoas é a terceira cidade com maior número de casas de violência doméstica no estado aqui do Mato Grosso do Sul. Saiu alguns dados sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Tenente Lauro Santana, que vai dar detalhes, né, sobre esses dados que saíram aí nos últimos meses, né, Santana? Isso. De acordo com o mês de junho, houve 36 ocorrências de boletim de ocorrência, onde nesses casos com a figura de crime de ameaça e júria, e violência por lesão corporal. Esses boletim de ocorrência, quando a viatura identifica, é conduzido pra delegacia e lá é registrado o boletim de ocorrência e a autoridade policial toma as medidas necessárias. Infelizmente, são muitas ocorrências de violência doméstica aqui no nosso município, né? Quando chega no local, Tenente, como que é a situação? Quando é realizada a denúncia via 190 ou chamamento direto pro ProMuce, que é um programa que a gente tem especificamente pra proteger as mulheres vítimas de violência doméstica, a guardação vai no local pra ver o que aconteceu, identificando o ilícito penal conduzido pra delegacia ou somente a orientações cabíveis. São quantas pessoas que estão hoje com medidas protetivas aqui no nosso município? Hoje vigente, o município de Três Lagos tem 226 medidas protetivas ativas. São mulheres que foram entrevistadas, foram no local, recebem a visita e aceitaram ser assistida pelo programa ProMuce. O senhor me disse que agora temos uma equipe no ProMuce agora pra ficar mais atenta a esses detalhes, né? Sim, o comandante do segundo batalhão preocupado com essas mulheres vítimas de violência doméstica, ele investiu na formatação da equipe do ProMuce. Hoje está eu como comandante do ProMuce, mas uma equipe específica e qualificada pra poder atender essas mulheres vítimas de violência doméstica. Agora, tenente, quando a gente chega, quando a gente se depara com uma ocorrência como essa, como que é a cabeça, como é que fica a cabeça do agressor? Quando ele é flagrado no local, a equipe que foi qualificada pra isso toma as medidas cabíveis e conduz ele pra poder pra delegacia da mulher onde a instituição e os órgãos responsáveis tomarão as providências. A gente se depara também, às vezes, a mulher vai lá, faz o boletim de ocorrência e acaba tirando esse boletim de ocorrência e também retirando essa medida protetiva, né? Isso. Há algumas situações que as mulheres não querem ser assistidas é porque ela retornou sua relação conjugal com o possível agressor ou ela mudou do município ou de alguma situação que ela não entendeu e não ser necessária. Mas essas informações são comunicadas ao juiz que expediu a medida protetiva. Bom, aqui em Translagos, o senhor acha que o número é alto dessas ocorrências? Antes do Promulce tinha um certo número, tanto que em janeiro foi anotado lá violência doméstica, de modo geral, 80 ocorrências. E nesse número de janeiro pra cá houve um decréscimo de mais de 50%. Tanto que de janeiro 80 ocorrências registradas e em junho 36. Um decréscimo de mais de 50% de ocorrências nesse tipo de crime. Quantas pessoas foram presas? Pelo Promulce flagrado e descomprimido foi só em junho duas pessoas, mas em abril foi cinco. Nesse semestre pelo programa Promulce foram conduzidos nove autores de agressões de violência doméstica. Agora, tenente, qual que é a orientação pra uma pessoa que tá passando por esse tipo de situação? Caso você esteja vítima ou identifique alguém, procure ligar 190 e em Três Lagos tem o programa Promulce. Procure a Polícia Militar que você será orientado e auxiliado no que for preciso. Tá certo. A gente conversou agora com o tenente Lauro Santana falando, né, dando dados, né, desses números que vem acontecendo sobre violência doméstica aqui no nosso município. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Albert. Gente, é muito, né, é muito alto o número de medidas protetivas, ou seja, agressão, né, de homens a mulheres, maridos que batem em mulheres, maridos que não aceitam o fim do relacionamento, homens, filho que bate em mãe, enfim, qualquer agressão contra a mulher, ela tem direito a medida protetiva. e olha só, é mais de 200, gente, 226 medidas protetivas de urgência já foram expedidas pelo Poder Judiciário de Três Lagoas neste ano, hein. É muita coisa, ativa, 226 mulheres em Três Lagoas têm medida protetiva, ou seja, para o homem não se aproximar da mulher por conta de agressão. Olha só, o número de fiscalizações, o Promu se realizou nesse ano, 21 fiscalizações para verificar o cumprimento, foram realizadas ainda 256 visitas técnicas, esse programa da Polícia Militar, prisão em flagrante por descumprimento dessas medidas protetivas, foram nove neste ano, nove homens não respeitaram essas medidas protetivas e foram presos em flagrante da prisão, quem não respeita. O número de violência doméstica esse ano, registrada em Três Lagoas, 350 casos, gente. Só neste ano, 350 boletins de ocorrência de violência doméstica é muito alto. Vítimas que aceitaram atendimento foram 36 neste ano, vítimas que negaram o atendimento, 67 pessoas ligaram para a polícia, agressão, mas se negaram a receber o atendimento, foram 67. Vítimas que desistiram do Promu, se desse programa que ajuda essas mulheres, foram sete. Vítimas que não foram localizadas, foram 95 neste ano e o total de ligações que a equipe do Promu se recebeu neste ano por agressão foram 260, gente. É muito alto o número de violência contra a mulher, vários os motivos e 226 mulheres têm medida protetiva de urgência aqui em Três Lagoas, hein? Que coisa! Até quando, né, gente? Até quando vai continuar essa violência contra a mulher, essa falta de respeito, né? Não respeitar as mulheres, o direito dessas mulheres, lamentável. Sete horas e dezesseis minutos, sete e dezesseis. Eu quero aqui agradecer também a audiência da Josemara, né, Josi? Obrigada, viu, pela audiência, pelo carinho. A Josemara de Sagalbiate, ela diz, Bom dia, amiga. Na frente da escola Olinto Mancini, no bairro Vila Aro, já passou da hora de ter um semáforo. O horário de entrada e saída dos alunos é o maior perigo. Dá uma ajuda aí pra nós. Atenção, departamento de trânsito, né? Olha só, vamos dar uma verificadinha ali no bairro Vila Aro. Em frente à escola Olinto Mancini, tem um centro de educação infantil e tem a escola. Segundo a Josi, é um caos ali, principalmente no horário, né, de entrada e saída dos alunos. Os pais ficam aí aflitos, preocupados com a segurança dos filhos. É importante verificar porque ali tem a Avenida Rafael Diário, é uma avenida que tem um movimento muito intenso, muitos ônibus, veículos grandes passando porque é uma via que dá acesso pra saída de Três Lagoas pra Campo Grande ou Brasilândia ou vice-versa pra quem está chegando da capital ou de Brasilândia pra quem vai entrar à cidade. É um fluxo muito grande. É importante que o departamento de trânsito dê uma verificada ali pra ver o que pode ser feito, enfim, pra melhorar a sinalização no local. Tá registrada aqui, viu, Josi? A sua reclamação, o seu pedido, tá? O Henrique também na audiência, Luiz Henrique Carvalho, a professora Gedalva Tenor, ela diz, olha que lindas fotos da família de Portugal. Boa tarde a todos vocês. Agora, em a pouco, a gente mostrou o Fábio Santos, pessoal lá em Portugal acompanhando o RCN Notícias. Muito obrigada a todos vocês. sete e dezoito, Albert, tá por aí, Totó, já? Agora sete horas e dezoito minutos, sete e dezoito, porque daqui a pouquinho nós vamos trazer informações ao vivo ali da área central da cidade. Hoje o prefeito inaugura o novo terminal de ônibus, né, de embarque e desembarque aqui de Três Lagoas, o transporte coletivo. Já tá aí, Totó? Eles estão na solenidade. Estão na solenidade, né? É, estão se posicionando. Então daqui a pouquinho a gente vai ao vivo com o Albert Silva. Sete e dezoito agora, a gente fala de um outro problema, gente. Colocar fogo em terrenos baldios, viu? Que situação. É crime, viu, gente? Infelizmente, essa prática tem sido comum aqui na nossa cidade. Não é de hoje que moradores reclamam dos transtornos ocasionados pelas queimadas em terrenos baldios. A questão é cultural, pois muitos adotam essa medida para manter quintais e terrenos baldios limpos. A dona de casa, Ranil de Alves da Silva, mora no Jardim Dourados e reclama dos terrenos baldios. Mesmo sabendo dos transtornos, muitas vezes diz que a solução para manter os terrenos limpos são as queimadas. A fumaça prejudica, sim, principalmente as crianças. Mas eu acho, igual aqui na nossa área, mas antes é queimar mesmo, fazer queimadas mesmo, porque embora não é nós, mas as pessoas passam e põem fogo aí, né? Porque as bicharadas que vêm aqui não tem tamanho. É cobra, é escorpião, é mosquito, né? Dengue, esses tempos, o povo daqui estava tudo com dengue, né? Tem mais do que queimar mesmo. E o prefeito tinha que multar o dono do terreno, porque nós também não somos obrigados a ficar na beira dessa sujeira aí, né? Aí o dono não vem limpar, o prefeito não age para poder falar para o dono vir limpar. Aí a gente que fica aqui na sujeira, né? Então, eu acho isso. Mas colocar fogo em lixo e nos terrenos baldios é crime, como destaca a diretora da Secretaria do Meio Ambiente, Maísa Costa. Você varre, né? O seu quintal, a sua calçada, faz aquele montinho de folha, coloca fogo ao invés de colocar para a coleta pública. Terrenos que às vezes os proprietários não dão a devida manutenção, não zelam pelo seu imóvel, o mato cresce, às vezes uma bituca de cigarro ou até vizinhos preocupados com o aparecimento de bichos também acabam prejudicando, acabam cometendo esse crime que é tacar o fogo para acabar com o mato, né? Então, assim, é infração contra o nosso Código de Posturas, é passiva de autuação e é o que a gente faz. A gente trabalha com denúncia, né? Como sempre. As denúncias de queimada de terrenos baldios, nós não precisamos ir no momento, até porque a gente não apaga, né? A gente tendo vestígios, os focos lá, ou o próprio terreno pós-queimado, a gente autua o proprietário do imóvel. Então, eu até peço a colaboração de quem vê alguém atiando fogo, vê um veículo, alguma coisa, se conseguir tirar uma foto, fazer um vídeo, dá para fazer pelo upload pelo site da Prefeitura na ouvidoria, que daí sim a gente conseguiria imputar o crime ao real autor. Porque hoje, como eu te disse, a gente acaba autuando o proprietário do imóvel, até porque ele é responsável pelo seu imóvel, tanto por não ser murado ou por não ter realizado a devida limpeza. Na tentativa de obrigar os donos de terrenos baldios a manter os seus terrenos limpos, a Prefeitura tem autuado os proprietários. Os que não limparam, a Prefeitura fez a limpeza e está cobrando a taxa. É porque, na verdade, a maioria das pessoas acabam procurando um bombeiro, né? Para, como eu disse, para fingir apagar o fogo. Então, essa demanda, como é muito grande, eles muitas vezes não conseguem atender, em perímetro urbano a gente fez essa parceria, né? Eles nos mandam todas essas denúncias com a localidade, às vezes até com já fotos para a gente realmente partir para a parte administrativa, que é a autuação. Além de ser crime, colocar fogo em pastagens e terrenos baldios contribuem para aumentar os problemas respiratórios, principalmente nesta época do ano, período de estiagem. Isso, problemas respiratórios, como você disse, principalmente criança, idoso, pessoas que já têm, né, alguma deficiência, né, asma, bronquite, sinusite, mas, enfim, além dessa nocividade à própria saúde, também a poluição de meio ambiente, porque essas partículas, elas vão para a atmosfera, né? Esse tempo atrás mesmo, apareceu nos Estados Unidos, simplesmente o céu foi tomado ali e o fogo, na verdade, era do Canadá. Então, a gente vê que isso vai além. Então, mais uma vez, pedir colaboração, não atende fogo, não tem essa necessidade, né, não há necessidade de você varrer o seu quintal e colocar fogo, coloque para a coleta pública, né? Proprietários de terrenos, vamos limpar os seus terrenos, vamos manter os lotes vazios, não é só pela queimada, é a presença de animais peçonhentos que pode, principalmente, ir para a casa dos vizinhos, uma criança que está lá, né, você viu tanto a presença de escorpião, então vamos manter os nossos imóveis limpos, não vamos atear fogo, vamos recolher o seu lixo, ensacar e colocar para a coleta pública. A multa para quem não mantém o terreno limpo ou coloca fogo custa mais de 600 reais. Ela parte de 100 UFINS, né, ela é genérica de 100 UFINS por lote, então, um terreno baldio que é desmembrado vai ser 100 UFINS por lote, que aqui no município está um pouco acima de 600 reais esse ano. Agora são 7 horas e 23 minutos, 7h23 está aí, né, gente? Essa é uma prática comum em Três Lagoas, mas é crime, viu, gente? É crime colocar fogo em terrenos baldios, as pessoas precisam evitar essa prática, tá? Agora são 7 horas e 24 minutos, 7h24, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert está acompanhando agora uma solenidade onde o prefeito inaugura o novo terminal de ônibus do transporte coletivo aqui em Três Lagoas. Oi, Albert, é com você. 7h24 agora, 7h24, nós vamos ao vivo com o Albert Silva, nós não estamos te ouvindo, viu, Albert? Vou pedir para você verificar o som, aí nós já vamos falar ao vivo aí com o Albert, né, ele que está acompanhando então esta solenidade, o prefeito Ângelo Guerreiro inaugurando o terminal de ônibus. Albert, agora sim, a gente já consegue te ouvir, fala para a gente aí então deste evento, desta inauguração. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, pois é, nós estamos aqui nessa solenidade de inauguração do terminal rodoviário de transporte humano aqui em Três Lagoas, nesse momento, o vereador e presidente da Câmara, o Cassiano Maia, acabou de dar umas palavras, a gente vê algumas autoridades aqui também presentes, né, nessa solenidade de inauguração aí desse terminal rodoviário e a gente vê que muita gente está acompanhando, né, a gente vê que muitas autoridades aqui, o terminal aqui já está em funcionamento também, a gente vê que já tem aí um grande movimento aqui, portanto, se vive também uma grande expectativa para que esse terminal, né, começasse a funcionar, né, Ana Cristina? E a gente já vê aqui uma movimentação de ônibus, né, alguns motoristas, alguns passageiros também já acabaram desembarcando aqui, a gente já vê também uma coisa bem interessante que nesse terminal aqui, ó, o Max, está vendo ali a linha Vila Piloto, então, provavelmente, o pessoal que embarcar aqui da Vila Piloto vai ter que ficar nessa imediação. Lá na frente, lá a gente está vendo lá linha Vila Verde, e assim sucessivamente, né, conforme você, o pessoal que vem aqui para trabalhar aqui no centro da cidade e vai pegar aqui o ônibus, então, vai estar bem localizado, bem sinalizado aí para o pessoal pegar as linhas aí. Bom, nesse momento ainda continua essa solenidade, daqui a pouquinho o prefeito Ângelo Guerreiro deve estar dando aí a palavra, né, nessa inauguração aqui em Três Lagoas, e a gente, aí agora o prefeito vai falar, Ana, vamos ouvir o prefeito um pouquinho aqui. Bom dia a todos e a todas, que o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, em seu nome, cumprimentar aí a vereadora Evalda, e em nome de vocês os demais vereadores e vereadoras, não estão presentes, alguns por conta que estão na pauta que vai daqui a pouquinho a sessão, em nome de vocês, cumprimentar aqui nossos secretários, secretárias, diretores, diretoras, e os demais colaboradores, servidores público municipal, e a todos que aqui estão acompanhando as autoridades, aqui presente, e a imprensa também, dizer que para nós é uma grata satisfação mais uma obra, né, no dia de hoje, nós entregando aqui para poder proporcionar um conforto melhor, tendo em vista que já está sendo utilizado aqui junto à saúde, né, que o transporte que faz a Campo Grande, a Barretos, então foi um local que nós encontramos que poderia ter um conforto melhor, e já está sendo utilizado. Então, nós não inauguramos antes, até por conta que nós estávamos numa tratativa entre a entidade, a IAPAI, para poder assumir a parte da lanchonete, mas como até o então eles não deram a resposta, já de imediato, falei com o secretário de administração, que nós teríamos que já inaugurar e por a funcionar para as pessoas usufruir. Então, era um barracão assombrado que hoje se tornou já algo que vai atender e é um patrimônio histórico do município. Se vocês observarem todos os prédios aqui da linha ferro, eles já se encontram 100% restaurados, o que era anteriormente na área central do nosso município, da nossa querida Translagoas, hoje já se tornou palco de fotografia de várias pessoas, não somente Translagoas, mas também visitantes que por aqui passam e vêm visitar as suas famílias e acabam fazendo o registro. Da forma que vocês estão vendo o canteiro central da Rosário Congro também sendo restaurado para poder assim proporcionar fortalecer ainda mais o comércio o visual isso é muito importante o aspecto não é diferente de cada um de nós quando assim nós levantamos pela manhã assim se banhamos e olhamos no espelho a forma que está o nosso cabelo talvez a roupa ou o sapato seja o que quer que seja que nós usarmos nós olhando no espelho para ver se nós estamos bem ou não e não é diferente a nossa cidade eu tenho olhado ela como se eu estivesse olhando eu no espelho claro que eu não sou aquelas coisas eu olho o Três Lagoas com a bola pagou a bateria vamos embora fala tanto então algumas claro que as pessoas acostumam acostumam o que nós não podemos o que era nós permanecermos e assim as pessoas acostumam na mesmice tem muitos seres humanos que só reclamam reclama mas não reage ele reclama que o salário dele é aquilo mas ele não reage para produzir mais para poder ter um ganho a mais então não adianta nós só reclamarmos nós temos que reagirmos então a partir do momento da reação de cada um de nós nós passamos a ter álcools melhores não é diferente uma administração cada um de nós vocês são um administrador cada um de nós administramos a nossa vida e se nós não sabemos administrarmos a nossa própria vida nós vamos administrar o que se nós não olharmos por nós se nós estamos bem arrumado ou mal arrumado tem pessoas que talvez apareiam a barba outros deixam espetada né então sucessivamente então tem não diferentemente o cabelo né então é isso que é Três Lagoas estou dando um exemplo exatamente está aí então né o prefeito Ângelo Guerreiro participando desta solenidade nesta manhã inaugurando o terminal de ônibus do transporte coletivo onde funcionava antiga citocal esse barracão agora deu lugar ao terminal de ônibus as pessoas ao invés de esperarem ali na praça Ramstevich vão aguardar neste novo ponto na avenida Rosário Congro e futuramente a prefeitura vai fazer a revitalização da praça inclusive o terminal que existia ali vai não vai vai ser retirado daquele local né já que este novo terminal entrou em funcionamento já já o Albert volta então com mais informações pra gente aí direto das ruas da cidade 7h32 agora 7h32 agora nós vamos conversar ao vivo com o vereador Breno César o nego Breno como é mais conhecido ele vai conversar com a gente agora a respeito de uma audiência pública que acontece amanhã na Câmara Municipal pra se debater a questão da cultura em Três Lagoas vereador bom dia seja bem vindo bom dia Ana Cristina bom dia a todos que acompanham o RCN Notícia estou à disposição aqui para as informações da audiência pública vereador essa audiência vai acontecer que horas amanhã? Ana amanhã às 18h30 na Câmara de Vereadores mas é muito importante ressaltar primeiro a comunidade Três Lagoense o que é uma audiência pública audiência pública é uma ação uma forma que a Câmara de Vereadores tem para ouvir a sociedade organizada civil a sociedade civil de uma forma organizada com vários temas que cada vereador pode propor na ocasião estamos falando nesse momento de cultura já fizemos outras audiências com outros temas relevantes na Casa de Leis mas a audiência pública é uma ação que a Câmara tem para escutar a população cultura uma forma um grupo de da sociedade que leva tradições crenças nós levamos a cultura em tudo nós somos pessoas culturais como aqui em Mato Grosso do Sul nós temos uma cultura de tomar tereré e lá para a região sul o famoso chimarrão então a cultura também faz parte da nossa vida e a partir disso nós recebemos pessoas trabalhadores promotores as pessoas aqui de Três Lagoas que fazem cultura no nosso município pedindo vereador auxilie nosso grupo nós precisamos discutir a cultura aqui no município de Três Lagoas e a partir disso em conversa com a administração municipal e também com o governo do estado através da fundação de cultura estamos realizando amanhã dia 12 de julho às 18h30 na Câmara de Vereadores essa audiência pública o que que levou vereadora a vocês organizarem essa audiência pública Ana se fala muito de saúde infraestrutura ok educação sim isso é importante mas nós não podemos deixar esquecido uma gama da sociedade Três Lagoense que é os outros setores e nessa situação nós estamos falando da cultura as pessoas que trabalham que levam a cultura do nosso município para frente e digo de passagem estão de parabéns porque são vários colegiados vários setores dentre eles artesanato teatro circo dança música livro biblioteca nós temos um vasto campo audiovisual que leva Três Lagoas a ser um dos pioneiros na verdade se destacando aqui no estado de Mato Grosso do Sul e após o governo federal através do governo federal a lei Paulo Gustavo que está destinando um pouco mais de um milhão de reais para o município de Três Lagoas ressalto é uma verba federal isso vem do governo federal e está sendo destinado a todos os estados a partir do momento que a secretaria fundação ou departamento de cultura faça um plano de ação para receber esse montante para o seu município então Três Lagoas fez o seu plano de ação as pessoas envolvidas com a cultura trabalhadores e promotores da cultura fizeram também os seus destaques e vão ser destinado esse quase um milhão e quarenta e cinco mil e alguma coisa aqui para o município de Três Lagoas na opinião do senhor a cultura em Três Lagoas o setor cultural é bem as pessoas investem o poder público tem investido no setor cultural é valorizado ou não? Três Lagoas já virou uma potência Ana aqui no estado de Mato Grosso do Sul hoje a secretaria de educação e cultura ela é junta é uma junção já chegou o momento dessa secretaria desmembrar virar uma secretaria de cultura ou até mesmo muito além uma fundação de cultura e isso já está em destaque com a administração municipal que o departamento de cultura vire uma fundação de cultura e a partir disso ela possa captar mais investimentos para o município de Três Lagoas ressaltando precisamos fazer uma busca ativa naquelas pessoas mais longe do município dos bairros do centro na verdade que faz o trabalho artesanal aquela senhora que faz um bordado ela também é uma artesã então nós precisamos englobar todos esses que fazem a cultura de uma maneira ou outra para que seja incluído no município de Três Lagoas através da cultura pois é existem vários setores culturais aqui em Três Lagoas enfim no Brasil mas a gente destaca por exemplo estou recebendo aqui até uma foto da Margarete Lopes ela dizendo que a escola de samba que eles vão tocar já está com a diretoria formada e aí quando a gente fala em escola de samba Três Lagoas hoje não tem nenhuma escola de samba ativa nós não temos essa cultura carnavalesca então falta um pouco ainda em alguns setores Ana foi pertinente abraço a Margarete Lopes uma amiga lá do bairro Vila Piloto ontem à noite tivemos uma reunião com representantes do samba do pagode que querem levar o carnaval do município de Três Lagoas ressaltando as verbas são destinadas para a cultura então deve ser investido na cultura e da forma como organizada então essas pessoas esse setor do carnaval que se entende como cultura popular assim como o boi bumbá né na outra região do Brasil Três Lagoas se organizou ontem numa reunião com representantes de blocos carnavalescos de escolas de samba para se fazer uma associação ou uma liga para que possa captar o recurso e juntamente com a administração municipal e a fundação de cultura possa se organizar um carnaval de rua no que tange a escola de samba e bloco então eles se organizaram estão se organizando com essa reunião hoje nós temos ativa a escola da Vila Piloto X15 temos também a união da vila temos a estação primeira que tem a sua organização nós temos acadêmicos unidos de Três Lagoas mas estão surgindo outras escolas e outros blocos tá Ana então parabéns a Margarete por ter feito essa pergunta mas eles também entram na cultura como você falou é vasto a cultura e eles estão se organizando para que o ano que vem organizados façam o seu carnaval e é importante isso a gente sabe da importância da cultura para a formação dos jovens enfim das crianças para a formação de um cidadão do bem a gente tem visto vários projetos culturais que a prefeitura tem oferecido muitas crianças participando e isso é bom tem que levar realmente esses projetos para as comunidades para os bairros para ocupar o tempo dessa meninada né vereador Ana importante eu como profissional de educação professor sempre avaliu que a educação ela é junto ela caminha junto com a cultura e o esporte e hoje a cultura para as nossas crianças é muito além do que uma formação ela tira as nossas crianças os nossos jovens da rua do caminho errado então quando se tem cultura se tem mais educação o departamento de cultura através da secretaria de educação e cultura tem os seus trabalhos ativos nós temos as crianças participando jovens a melhor idade eu tenho uma eleitora que ela faz aula de violão ela tem mais de 75 anos é a alegria dela então nós temos que entender que muitas vezes nós criticamos alguma coisa mas quando nós criticamos aquilo que não nos favorece mas que favorece alguém então muitas vezes fala pra que cultura pra que investir dinheiro na cultura mas nós temos que entender que muitas pessoas usam da cultura para o bem próprio então parabenizo o departamento de cultura no que se fala dos projetos que atendem o município de Três Lagoas e da importância desses projetos para a sociedade três lagoense que bom e falando inclusive nessa questão a gente vê um projeto da vereadora charlene tramitando para valorizar os artistas locais quando for da contratação para se contratar boa parte dos músicos da cidade quando se envolver eventos públicos esse projeto ainda está tramitando mas é interessante porque a gente vê houve muita reclamação da falta de valorização dos músicos dos artistas de Três Lagoas né isso parabéns a vereadora charlene que também tem um olhar clínico para a cultura e ressalto Ana que muitos vereadores lá defendem as suas pautas né falam e buscam defender aquilo que acredito então os nossos músicos Três Lagoenses são de carreira tem potencial e realmente é necessário esse investimento nós tivemos agora recentemente o campeonato de pesca houve alguns shows nacionais mas também teve os shows aqui do município regionais que é importante valorizar os nossos músicos as nossas pessoas aqui de Três Lagoas e não é só dentro do município dentro do estado também então parabéns a vereadora charlene por esse projeto de lei são vários assuntos que daria para a gente debater para falar da questão cultural desde projeto para as crianças nas escolas enfim por isso que é importante as pessoas participarem dessa audiência pública e lá dessa opinião o que que entende que possa ser melhorado né vereador Ana realmente a audiência pública é o momento da sociedade civil organizada destacar opinar criticar e dar a sua opinião nosso mandato ele vem fazendo esses destaques Ana de pessoas ou setores ou setores ou comunidades que não tinham voz ali na tribuna na câmara é prova disso é o som automotivo que é um outro assunto mas que eles estão se organizando com o nosso apoio fazendo uma associação organizada para os seus eventos som automotivo e carros rebaixados que também são pessoas que estão se organizando assim como outras associações esportivas também que também precisam se organizar para captar verbas mas é isso a audiência pública serve para a sociedade discutir levar os seus assuntos suas críticas e suas demandas e a cultura vem fazendo parte do nosso mandato fizemos a indicação de que o departamento se desmembrasse virasse uma fundação de cultura e que possa gerir o seu o valor para a cultura e destacando levando para todos que fazem a cultura do nosso município então é a oportunidade da sociedade junto com a Câmara de Vereadores discutir junto com o Executivo Ana os palestrantes nós convidamos o Ronilson Guerreiro que é um vereador lá de Campo Grande que ele faz parte ele é presidente da Comissão de Cultura de Campo Grande e ele tem um vasto trabalho dentro da Cultura ele tem uma gibiteca lá num bairro mais longe do centro com mais de 15 mil gibis as pessoas entram leem o gibi aí saem aula de desenho ele tem uma bicicleta que é a biciciteca que é o Fábio Pochá que deu pra ele essa bicicleta num programa que ele foi lá na Rede Globo a Regina Cazé também acompanha além disso em todos os terminais lá de Campo Grande de ônibus ele tem uma banca fixa de livros onde as pessoas pegam o livro lê e devolvem e eu falei pra ele como que isso acontece as pessoas devolvem pelo vereador devolvem eles já tiveram o hábito de aprender e é assim que nós precisamos pra nossa vida a tudo aquilo que nós conseguimos levar e as pessoas conseguirem entender que aquilo realmente é necessário nós conseguimos adquirir então o Ronilson é um dos palestrantes e também nós estamos trazendo da Fundação de Cultura do Estado para que nós podemos discutir a lei Paulo Gustavo e também fortalecer o setor aqui no nosso município que é gerido pela secretária Ângela Brito e o Eriks que é o diretor do departamento maravilha então fica o convite amanhã às 18 horas na Câmara Municipal obrigada viu vereador obrigada mais uma vez a todos que acompanham então amanhã às 18 e 30 na Câmara Municipal de Vereadores vem com a gente acompanhar essa audiência pública que o tema é direito de todos cultura como fortalecer o nosso setor aqui no município espero você lá você é o nosso convidado especial tá aí a gente conversou com o vereador Breno César o Nego Breno falando então a respeito desta audiência pública que acontece amanhã 7h47 intervalo e a gente já volta RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas da região Nosso atendimento é diferenciado e muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 RCN Notícias Agora são 7 horas e 49 minutos 7 e 49 Gente, Três Lagoas recebe já que nós estamos falando de cultura, né? Três Lagoas vai receber o Cinema Autorama com sessões de cinema drive-in gratuito do dia 14 e 15 de julho Três Lagoas foi selecionada pela segunda vez para receber o Cinema Drive-in e Cinema Autorama nos dias 14 e 15 de julho no Centro de Eventos Arena Mix As sessões gratuitas também oferecem plateia para o público que não possui veículo democratizando o acesso ao evento Primeiro cinema drive-in interante a surgir no Brasil o Cinema Autorama circula há oito anos no país sempre com sessões com lotação esgotada O evento é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura com patrocínio da ArcelorMittal Citrel apoio da Fundação ArcelorMittal Prefeitura de Três Lagoas Mina Cultural e realização do Cinema Autorama e do Ministério da Cultura do Governo Federal Esse projeto começou em 2015 levando a experiência dos drive-ins aqui na cidade de São Paulo a experiência deu muito certo e a gente começou a levar para todo o país esse estilo de exibição Então estaremos esse fim de semana em Três Lagoas com sessões nos dias 14 e 15 sexta e sábado sessões gratuitas e a gente preparou uma programação muito bacana para toda a cidade Então a ideia é mesclar filmes mais recentes filmes nostálgicos e também a gente traz uma programação brasileira sempre Então na sexta-feira o filme Curtindo a Vida Adoidado filme clássico dos anos 80 seguido por Top Gun Maverick esse filme recente que fez sucesso nos cinemas e que também é uma continuação do filme clássico dos anos 80 No sábado temos o filme Pluffy de Fantasminha então é um filme brasileiro para toda a criançada e para toda a família e encerramos com o filme Cruella é um live action da Disney que conta um pouco a trajetória da vilã dos 101 Dálmatas então é uma programação muito bacana imperdível Com patrocínio da ArcelorMittal Citré o apoio da Fundação ArcelorMittal e da Prefeitura de Três Lagoas por meio da Diretoria de Cultura o Cine que possui 100 vagas para carros e 20 cadeiras ainda há vagas disponíveis como destaca o coordenador do Cine Autorama Marcos Costa Não deixe de se inscrever Cineautorama.com.br ainda temos vagas evento gratuito e para quem não tiver carro isso é legal falar também temos uma área de pedestre com 20 cadeiras o acesso é livre para essa área de pedestre e vai ser ocupado por ordem de chegada tá bom? Esperamos vocês então esse fim de semana em Três Lagoas sexta e sábado na Arena Mix Olha aí gente de graça dá tempo ainda de você fazer a sua inscrição para participar deste cinema lá no centro de eventos Arena Mix sexta e sábado 7h52 e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul a UFMS está com inscrições abertas para transferência de refugiados e portadores de diploma a Isabela Duarte tem as informações para a gente estudantes de graduação de outras instituições de ensino superior refugiados e portadores de diploma de graduação podem se inscrever no processo seletivo para ingressos de cursos de graduação na UFMS neste segundo semestre o edital está aberto até o dia 17 de julho pelo portal de ingresso da Universidade Federal há vagas disponíveis em cursos presenciais e à distância distribuídos em todos os campos da Universidade o edital de transferência externa é publicado somente duas vezes por ano a cada semestre e nos últimos três anos foram registradas mais de 3 mil inscrições conforme o edital as vagas para o processo de transferência externa serão destinadas primeiro para estudantes com transferência para os mesmos cursos e depois para alunos que desejam mudar de curso mas na mesma área de conhecimento em Três Lagoas há vagas em matemática letras sistemas de informação ciências biológicas engenharia de produção geografia história e também ciências contáveis então se você quer aproveitar essa oportunidade corre lá no portal RCN67 para fazer a sua inscrição no processo seletivo da UFMS agora são 7 horas e 53 minutos 7h53 nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva porque o Albert está acompanhando aí a inauguração deste terminal rodoviário ali na área central Oi Albert é com você com muita expectativa né que é esse terminal aqui de transporte urbano né realmente mais uma obra sendo entregue uma obra de restauração patrimônio que pertence ao município que é um dos antigos armazéns da linha férreo né da antiga linha férreo aonde era um barracão como se diz meio assombrado olha o que se tornou no dia de hoje né é um terminal de embarque desembarque com maior conforto a todos que utilizam o transporte coletivo e tendo em vista que já está sendo utilizado pelo transporte do ônibus da saúde a Campo Grande a Barretos então essa é a nossa meta né para podermos atender melhor a população aproveitando a oportunidade hoje a nossa equipe esteve lá na Avenida Custódia Andrius está a todo vapor lá né é realmente as obras houve um retardamento por conta das fortes chuvas que não foram pouca né mas agora já pegaram retomaram com seus devidos focos e no pleno vapor como você diz né ver se até o final do ano nós estaremos entregando a custódia antes com iluminação com a ciclovia que vai ser na parte da calçada então para poder desafogar tanto ruas importantes e avenidas também e interligar e fortalecer o comércio em diversos outros bairros bom e para a gente finalizar o senhor deu uma uma palinha sobre a festa do folclore conta para a gente aí é realmente a festa do folclore esse ano vai ser recheado né nós teremos aqui agora eu não vou me lembrar agora que eu estou sem o papel aqui mas dia 17 18 19 nós temos aí shows bons né temos Mato Grosso e Matias Roberta Miranda Raça Negra olha só né o que que estamos trazendo a população é merecedora a merecedora Guilherme Santiago também né são quatro shows né que vai marcar é ainda mais a festa do folclore em nosso município vocês é o nosso convidado especial da forma que eu havia feito o compromisso a todos estou cumprindo ele que nós estaríamos fortalecendo o show na festa do folclore eu que agradeço um abraço a todos obrigado tá falou irmão obrigado exatamente Albert Silva né entrevistando aí o prefeito Ângelo Guerreiro né o prefeito anunciando também falando da festa do folclore o Totó Albert tá aí ainda não não já saiu tá certo então olha aí né ótima notícia né gente realmente né vamos ter aí a festa do folclore no próximo mês agosto né nós estamos falando bastante sobre a cultura eventos culturais e o prefeito já havia feito esse anúncio né de que estaria investindo na festa do folclore tanto que a prefeitura falou que não estaria contribuindo enfim com o sindicato rural durante a exposição o prefeito inclusive fez algumas críticas aos preços que são praticados dentro do sindicato rural ali durante a exposição disse que estaria oferecendo shows de graça pra população e se confirmando hoje então aí olha só com o show do Raça Negra Roberta Miranda Guilherme Santiago isso tudo durante a festa do folclore que vai acontecer no próximo mês na esplanada da NOB na antiga ali próximo ao túnel né naquele espaço que foi totalmente revitalizado onde já acontece tradicionalmente a festa do folclore e esse ano vai estar bombando hein Antônio no estúdio de graça hein maravilha vai ser um festão vamos aproveitar vamos aproveitar aliás o prefeito disse que ia revitalizar né e ali vai ficar um espaço provavelmente né só pra esse tipo de evento e vamos ter agora esse ano aí com a festa do folclore e um grande vulto já ele anunciou aí grandes shows né exatamente e é importante a festa do folclore principalmente pras entidades viu gente é uma festa que começou há muitos anos na gestão do ex-prefeito José Lopes né o empresário José Lopes que foi o idealizador da festa do folclore em Três Lagoas é prevendo a valorização da cultura dos artistas locais e das entidades porque é uma festa voltada pra ajudar as entidades filantrópicas essas entidades é que sempre colaboram também principalmente com as pessoas é carentes né as pessoas mais vulneráveis então a festa do folclore além de trazer toda essa valorização pra cultura local pra cultura regional ela acaba contribuindo também pra valorização das entidades muito bom gente no próximo mês então festa do folclore claro que a gente vai trazer mais informações aí no decorrer dos próximos dias 7h59 só reforçando gente você pode continuar participando da promoção Grupo RCN paga meu boleto continua participando tá valendo a promoção você pode concorrer a PIX no valor de 100 200 300 400 e até 500 reais pra pagar as suas contas pra isso é facinho basta você mandar a palavra boleto e elétrica 3 para o whatsapp 3509 7500 automaticamente você já está concorrendo dinheiro pra pagar as suas contas através da promoção Grupo RCN paga meu boleto e nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua sintonia a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia pra você e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto